Você vai conhecer um pouco mais da história da Maria José Nogueira, que tem 43 anos e é mãe de três filhos. Ela ganha, gente, 220 reais do Bolsa Família. Já deu pra entender, né? Pra sustentar cinco pessoas. Ela, os três filhos e ainda tem o pai da dona Maria José. Ela mora na comunidade Pedra Branca, na zona rural de Mossoró e fazia faxina, mas com a pandemia, aquilo que a gente tem visto muito, né, Rani? Com a pandemia, muita gente que prestava esses serviços, ou trabalhava na rua, ou tinha um churrasquinho em casa, não tá conseguindo mais trabalhar. E a fome é uma realidade pra essa família. A gente confere essa reportagem completa agora. O que dá na ajeita é quando amanhã subiu, que é o meu menino mais pequeno. Diz assim, amanhã me deu um leitinho e eu não tenho. Aí, às vezes, eu me lembro quando eu era mais pequenininho, que Deus me dá. Desempregada devido à pandemia e com contas a pagar, Maria José tem uma renda de 212 reais para alimentar cinco bocas. Aí, aqui, é o resto da comida que foi do almoço, que sobrou esse feijão com esse osso aqui dentro. E esse resto de osso que tá aqui, como vocês estão vendo. Bebe e deixa esfriar e coloca na geladeira pra nós, não. O que a gente tem aqui pra comer só esse resto de osso que tá aqui na geladeira, como vocês estão vendo, tá na sacola. Aí, aqui na parte do congelador, coloquei na água, na panela que eu coloquei pra mim, e eles bebem. Eles usaram a sua geladeira pra assim, desde quando? Desde que começou o coronavírus. Eu fazia faxina, aí ganhava 70 por semana. Aí, depois dessa epidemia, depois dessa epidemia, as pessoas, alguns viajaram pra casa de família, outros não aceitam mais fazer faxina. Essa aqui é a dispensa de Dona Maria José. Dois, o resto de arroz, e o macarrão, só tem um pacote, não tem mais macarrão, como vocês estão vendo. E o restinho de bolacha, essas bolacha que eu conto na meciaria, não tem mais, já acabou tudo. Quando eu peço alguma coisa, e quando não tem, ela diz que não tem, amanhã pode ter. E você fica pensativa? O que passa na sua cabeça? Será que amanhã vai ter? Eu me sinto triste. Assim, tem o arroz, tem o feijão, tem o cuscuz, mas eu queria, assim, um tempero diferente pra botar uma fruta, pra fazer um suco, mas não tem. Aí a gente come o que tem. Às vezes, o que me dói? Essas pessoas que têm de tudo, comida boa e o cheiro não quer. Fica escolhendo. Onde a gente precisa e não tem. E o pouco que quando Deus me dá, eu ainda divido e me preocupo com as pessoas, como eu vi, assim, que chegam aqui e pedem. Tem alguma coisa que você queria comer que você gostaria que tivesse na dispensa e quando você vê, não tem? Sim. Com macarrão e carne moída. Faz muito tempo que você não come carne? Faz. É engraçado que quando tem pouca merenda, tá aí eles que não deixam meter. Aí eu faço. Até Pedro, que é pequenininho, disse, mãe, eu sei. Que ele diz assim, mãe, a boi, eu sei. Eu disse, eu já merendei. Não, nem que o marido não tem comida. Mas ouvindo eles comerem, eu me sinto feliz. Você acredita que a sua vida pode mudar com os seus filhos? Pode, porque o que eu ensino a eles primeiro é que eles tenham fé em Deus, estudem, não desistam dos estudos, porque os seres humanos têm que ter primeiramente fé em Deus, coragem, ter garra e estudar. Maria José, eu desejo que a sua situação mude e com fé em Deus que eu volte aqui e veja outra realidade. Se eu estou feliz, se eu estiver morrendo, Jesus disse, levantar em José, seja forte, que você tem seu pai para cuidar dos seus filhos. Eu morro bem velhinha, mas não perco minha fé quanto eu em Deus e nem na humanidade que existem muitas pessoas boas que se sintam com a dor do próximo.